Minuto Bom Dia! Oferecimento Solar Imóveis. Compra, venda e locação de móveis é na Solar Imóveis. Visite agora mesmo o nosso site. Mais um dia de greve dos caminhoneiros. De acordo com eles, a paralisação, pelo menos aqui na região do Alto Uruguai, vai continuar pelos próximos dias. Em razão disso, prefeitos da Amal se reúnem e decretam situação de calamidade pública. Gastos na região já superam um bilhão de reais em prejuízos. E você vai ver também, defreque perende ladrão que assaltava e estuprava vítimas no interior de Erechim, além das últimas informações do boletim policial. Estes e outros destaques agora no Minuto Bom Dia. Te liga, porque a gente já está no ar! Muito boa tarde para você que está acompanhando o Minuto Bom Dia. Dessa terça-feira, mais um dia de greve dos caminhoneiros, mais um dia de paralisação. E você vai ver a partir de agora como está a greve afetando aqui em Erechim e na região do Alto Uruguai. A gente começa trazendo um panorama geral desta greve aqui em Erechim. Te liga. Em Erechim, a greve dos caminhoneiros continua. Nesta segunda-feira, o oitavo dia da greve, apesar de um anúncio do governo federal de um acordo, os veículos seguiam parados às margens das rodovias BR-153 e RS-135. Bom, a nossa situação aqui, que foi conversado com todos, e a intenção nossa é nos mantermos aqui. Tanto que a gente pede o apoio da população, o apoio de todos, porque essa não é só uma causa do caminhoneiro, essa é uma causa de todo, do povo, do brasileiro, enfim, como povo lutador, trabalhador, honesto. Então a gente está cansado de pagar a conta desses nossos corruptos, desse governo corrupto. Assim como na maioria do país, os postos de combustíveis seguem sem gasolina. Aqui em Erechim, as bombas nem sequer foram ligadas na manhã desta segunda-feira. A falta de combustível também afetou a rede de ensino, que sofre com a questão do transporte escolar, que não tem como reabastecer. As escolas municipais devem seguir com as aulas até a próxima quarta-feira. Já a rede estadual cancelou completamente suas aulas. Nos supermercados, alguns produtos também já começaram a faltar. Frutas que vinham da Central de Abastecimento do Estado, a SEASA, na região metropolitana, já estão em falta. A maioria dos supermercados estão sendo abastecidos apenas por fornecedores locais. A crise também afeta as grandes indústrias, como este frigorífico, que já anunciou a parada de suas atividades pela falta de matéria-prima, uma medida que deve gerar um prejuízo de mais de 50 milhões de reais à empresa. A situação também preocupa os prefeitos da região do Alto Uruguai, que juntos, nesta segunda-feira, decretaram uma situação de calamidade pública, a fim de evitar maiores prejuízos. Com certeza, todos nós passamos por essa dificuldade dos aumentos dos combustíveis. Isso já foi divulgado, uma nota pública. Mas, neste momento, chegou um momento em que a situação se agravou, devido a vários dias da paralisação, a pedido de vários produtores, de todos os municípios, vem bater na porta de cada prefeito, as cooperativas pedindo colaboração. Então, nós estamos aqui reunidos, neste momento, com todos os prefeitos, as cooperativas de toda a entidade, aonde que chegou o momento, devido a assinar um acordo também com o governo federal. A gente não quer entrar nos detalhes, porque teve as representações, mas dar uma trégua, porque a mortalidade na parte de aves, suínos, enfim, o leite que está todo sendo jogado fora, está muito complicado isso abalar muito a situação de toda a região. A gente segue por aqui com o Minuto Bom Dia, e daqui a pouquinho a gente vai continuar falando mais da greve dos caminhoneiros, mas agora eu vou falar do boletim policial, vou falar das últimas informações da Brigada Militar. Para isso, a gente vai acionar a nossa repórter, Ragnara Zago, que vai trazer mais informações para a gente nessa tarde, já de terça-feira. Muito boa tarde, Ragnara. Quais são as informações do boletim da polícia? Boa tarde, Leandro. Uma boa tarde a todos que estão acompanhando o programa Minuto Bom Dia, desta terça-feira. A gente chega, então, trazendo as principais ocorrências da Brigada Militar de ontem, da segunda-feira. Começando a primeira ocorrência, então, que por volta das 16 horas, uma guarnição da Brigada Militar efetuou a abordagem de um indivíduo suspeito na rua João Paulo I, no bairro Presidente Vargas. Junto ao indivíduo, então, foram encontradas três pedras de craque. O ato foi circunstanciado e, é claro, o homem de 40 anos de idade foi ouvido e liberado. Tem mais ocorrências por aqui, então, por volta das 17h40, uma guarnição da Brigada Militar recebeu uma informação de que uma motoneta bis estaria abandonada no bairro, na rua Marcos Uchoa. A Brigada foi até o local e percebeu que esta motoneta se tratava de uma moto furtada. É claro, foi encaminhada até a delegacia de polícia e, logo após, devolvida ao proprietário. Mais informações, então. Por volta das 18h, uma guarnição da Brigada Militar se deslocou até a rua José Oscar Salazar, no bairro Três Vendas, onde houve um acidente entre um Corolla e uma moto. Do acidente, restou lesionado o motorista da moto, que foi encaminhada com uma ambulância até o hospital Santa Terezinha de Erestim. Os dois realizaram o teste do etilômetro, que acabou dando negativo. Mais ocorrência, então. Por volta das 23h45, uma guarnição da Brigada Militar se deslocou até o bairro Progresso, onde um carro bateu contra um poste. Quando a Brigada chegou, já percebeu que o homem que não estava lesionado estava embriagado. Ele realizou o teste do etilômetro, que acabou dando positivo. Foi encaminhada até a delegacia de polícia, onde foi possibilitado o pagamento de fiança. Ele pagou a fiança e, logo após, foi liberado. Essas foram as principais ocorrências da Brigada Militar. A gente volta amanhã trazendo mais ocorrências. Ragnara Zago para o programa Minuto Bom Dia. Muito bem, Ragnara. Já já a gente volta a conversar sobre outros assuntos aqui no Minuto Bom Dia também. Mas agora a gente vai continuar falando do setor policial. É porque a Defrec Derechim prendeu um homem aí que era acusado de assaltar e estuprar as suas vítimas no interior Derechim. Aos 51 anos, ele utilizava uma faca e uma touca ninja nas suas ações. Veja mais na reportagem da TV Bom Dia. Te liga. Um homem frio, calculista e que atacava sempre mulheres. Esse é o perfil criminoso deste homem, Anildo de Oliveira. Aos 51 anos, ele utilizava touca ninja e uma faca para render suas vítimas, que, além de serem roubadas, eram estupradas. De acordo com as investigações, ao todo foram seis ataques, todos no interior Derechim, na pequena comunidade de São Luís do Rio Poço. Segundo o delegado Gustavo Secon, após uma série de diligências, os policiais chegaram ao autor do crime, solicitando a prisão preventiva de Arneudo. O assaltante estuprador foi preso em sua residência na última sexta-feira. Com ele, foram encontrados mais materiais que comprovam os crimes. Arneudo já havia sido condenado em 2006 por crimes de roubo e estupro. Ele agora irá guardar a disposição da justiça no presídio estadual Derechim. Muito bem, a gente segue por aqui falando dessa paralisação dos caminhoneiros. Mais um dia de greve na maioria aqui, principalmente na maioria da região sul do país. Mais um dia de greve, muitos caminhoneiros ainda seguem mobilizados. E ontem, aí chegou a informação de que Erechim receberia 52 mil litros de combustível, principalmente gasolina, que seriam aí para abastecer órgãos de segurança. Vamos conversar com a Ragnar Azago, saber se essa gasolina já chegou aqui em Erechim ou não. Ragnar, qual é as informações que tu traz para nós dessa questão do combustível? É isso mesmo, Leandro. Nós temos a informação de que a qualquer momento um caminhão vem de passo fundo escoltado até Erechim, trazendo 52 mil litros de gasolina para os seguintes órgãos. O SAMU, também a Ambulância Cidadã, a Brigada Militar, Bombeiros Militar, Polícia Rodoviária Estadual e também Federal, Polícia Civil, Concessionárias de Energia Elétrica Emergencial, Defesa Civil, Corsã e viaturas da Brigada Militar dos 37 municípios comandados pelo 13º BPM de Erechim. Estes órgãos, então, que serão abastecidos com os 52 mil litros de gasolina que estão para chegar a qualquer momento na cidade de Erechim. A qualquer momento, também, a gente volta trazendo mais informações. Muito bem, a gente vai acompanhar e vai mostrar para você, então, obrigado pelas informações, Ragnar Azago, a chegada deste caminhão aqui em Erechim. É o primeiro caminhão de combustível em oito dias de paralisação, nove dias de paralisação já aqui em Erechim. E a gente vai trazer para você, vai mostrar a chegada deste caminhão. São 52 mil litros de combustível que inicialmente devem atender, aí como a Ragnar falou, as viaturas dos órgãos de segurança aqui da região do Alto Uruguai Gaúcho. Bom, e nesse dia de paralisação, muita gente precisa ficar atenta aí à movimentação dos ônibus urbanos e também nos terminais intermunicipais e interestaduais aqui em Erechim. Isso porque as empresas apresentaram mudanças. A principal delas foi da Gaurama aqui em Erechim, a empresa urbana de transportes, que está aí fazendo horários diferenciados para poder manter o seu combustível e os ônibus girando pelo menos até a próxima quarta-feira. Vamos ver agora como ficam os horários nessa terça e quarta-feira aqui em Erechim. Te liga! A empresa Gaurama responsável pelo transporte urbano de Erechim informou que com a paralisação dos caminhoneiros e em virtude de manter suas reservas de combustíveis, seguirá nessa terça-feira com os horários diferenciados que vêm disponibilizando nos últimos dias para os passageiros, havendo ônibus apenas nos horários de pico. Os ônibus em Erechim circulam nos seguintes horários, das 5h45 da manhã até as 8h da manhã, sendo interrompidos e retornando a das 11h da manhã às 13h30, quando serão interrompidos novamente e retornam no fim da tarde, das 17h até as 19h15, logo após, todos os horários estão suspensos. Para quem vai pegar um ônibus para fora de Erechim, também é preciso ficar atento. A rodoviária interestadual informou que as empresas Unisul, Reunidas e Planalto estão com todos os horários normais, mas a entrega de encomendas está suspensa para priorizar o atendimento aos passageiros. Já na rodoviária intermunicipal, duas empresas retiraram os horários de ônibus. A Praia Bonita informou a suspensão de três horários para Marcelino Ramos, às 7h15 da manhã, às 16h e às 22h50. A aviação Áurea também informou a suspensão temporária da linha das 11h da manhã para Áurea. As empresas Laux e Transervinski segue com suas operações normais. Tá, então, só uma correção na nossa reportagem. Nós falamos aí que os ônibus do início da manhã circulam das 5h45 até as 8h. Na verdade, eles circulam das 5h45 até as 8h30. Tá bom? Nas primeiras horas da manhã. Depois, eles param e voltam, então, a partir das 11h da manhã para fazer a circulação elevada dos passageiros. Bom, a gente segue por aqui com o Minuto Bom Dia. Agora, antes de a gente continuar falando para você das últimas notícias aqui derechim da região do Alto Uruguai, eu tenho uma informação muito importante para você que está ligado aqui na nossa programação. Você que está pensando em comprar, vender um imóvel ou até mesmo locar, passa lá na Solar Imóveis. A Solar Imóveis é imobiliária de confiança e qualidade e tem todas as opções para você que até mesmo busca um pavilhão para a sua empresa, um melhor lugar para colocar o seu escritório, um apartamento mais grande ou mais confortável para a sua família. A Solar Imóveis está na Avenida 7 de Setembro, pertinho da Caixa Econômica da Sete. Mas se você não pode passar lá, aproveita para acessar agora mesmo o site da Solar, solarimóveis-rs.com.br. Aqui você vê todos os imóveis da Solar, aqueles que são para alocar, para vender e também você pode saber lá todas as condições de pagamento e como você faz, por exemplo, para alocar um imóvel diretamente na Solar, hein? Também você pode tirar suas dúvidas pela central de atendimento. Telefone ao 3519-8630. Vou repetir, 3519-8630. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Eu vou para um rápido intervalo comercial e na sequência eu volto para falar para você que os prefeitos aqui do Alto Uruguai Gaúcho decretaram situação de calamidade pública devido à greve dos caminhoneiros. É daqui a pouquinho aqui no Minuto Bom Dia. Não sai daí, não. Asfalto urgente. A região do Alto Uruguai é destaque em produção no Rio Grande do Sul, mas a falta de infraestrutura prejudica a produtividade e o crescimento da economia regional. As obras de pavimentação de estradas que iniciaram precisam ser concluídas. Os municípios sonham com um futuro melhor. Asfalto é sinônimo de desenvolvimento. Asfalto já! As melhores ofertas, os melhores produtos, tudo você encontra no Querência. Na padaria do Querência você encontra, além do pãozinho quentinho, tortas, bolos e bolachas, além de muitas delícias. E para quem gosta de fazer aquele churrasco especial, o Querência tem as melhores e mais saborosas opções em cortes de carne. Confira também nossos setores de adega com os melhores vinhos do Brasil e o hortifruti, onde as frutas e os legumes estão sempre fresquinhos. Vem para o Querência! O melhor preço com qualidade é aqui! Olá! O frio está tímido, né meninas? O inverno está demorando a chegar, mas na realidade nós estamos no outono e o outono é uma estação bem legal para a gente compor com peças mais leves. E aqui na DEB você vai encontrar muitas novidades para compor o seu guarda-roupa de outono. São camisas mais leves, de manga longa, meia manga, que são especiais para essas temperaturas que nós temos nesses dias. Vem para a DEB conhecer as lindas peças que nós temos da coleção outono. Trabalhamos do tamanho P ao S da G. Esperamos tua visita! Nasci muito distante daqui. Com o tempo formei descendentes, criei raízes. E esse mesmo tempo que me fez retornar às origens me ensinou que a distância mais longa é aquela entre a mente e o coração. Aprendi a conhecer o homem. Esta é a base de todo triunfo. Nós somos Coperalfa. Nós somos Aurora. Nós somos o presente e o futuro. A cooperação nos une. Martinelli Esquadrias e Alumínio. Com uma área de mil metros quadrados destinado à fabricação e instalação de esquadrias, hoje, a Martinelli é uma empresa referência no mercado nacional. Graças a um trabalho de 27 anos, buscando sempre a melhoria em seu processo produtivo, que conta atualmente com o setor de engenharia para projetos, além de um treinamento interno para os seus colaboradores. Martinelli Esquadrias e Alumínio, na rua José da Riva, bairro Bela Vista, próximo a BR 153, em Erechim. Ótica Zanfir inaugurou. Conheça um novo conceito em ótica, onde a prioridade é a qualidade e o bom atendimento. Seja bem-vindo. Ótica Zanfir. Aqui você vê a diferença. Torres Gonçalves, 305, em Erechim. Sua saúde é o seu bem mais precioso. Por isso, a clínica do Dr. Marcelo Petri dispõe de atendimento com conforto e segurança no seu diagnóstico. Ginecologia e Obstetrícia Dr. Marcelo Petri. Agende já a sua consulta. Rua São Paulo, número 466, sala 805, no Centro Clínico do Hospital de Caridade. Fone 54-3522-7701. Dr. Marcelo Petri, cuidando de você em todas as fases da sua vida. da sua vida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. aves, suínos, enfim, o leite que está todo sendo jogado fora, está muito complicado isso abalar muito a situação de toda a região. Muito bem, estamos de volta com o Minuto Bom Dia de hoje, a gente vai dar uma olhadinha agora no nosso jornal digital, vamos ver as últimas informações do Bom Dia, está aí na capa principal, os municípios decretaram situação de calamidade pública e também os campeões da casa, é o destaque do Erechim, ali Brasil 2018, daqui a pouquinho vou falar mais para você. Bom, tem mais informações para quem está ligado na capa do Bom Dia, o prefeito conversa com os caminhoneiros, ontem durante uma paralisação, mais um movimento deles, eles estiveram no centro do Erechim, buzinando, o prefeito Luiz Francisco Schmidt conversou com os caminhoneiros. Também começam as obras do chafariz aqui da Praça da Bandeira. Os municípios decretam a situação de calamidade pública aqui na região do Alto Uruguai, um conflito indígena, é pauta de reunião no Ministério Público Federal, tem mais destaques para quem está ligado com a gente, o governo acredita no fim da greve nos próximos dias, tem mais informações para quem está ligado com a gente, um réu é condenado e vai direto para o presídio. O Paulo César Teles recebeu a pena de 15 anos, é aquele que seria pela pena de 15 anos, pela morte de um homem no bairro Morada do Sol, o crime teria acontecido no dia 20 de janeiro de 2014. Também um homem foi assassinado em Erechim, a gente destacou para você no Minuto Bom Dia de ontem. Agora a gente destaca na questão de educação, enfermagem desenvolve, só volta aqui, enfermagem desenvolve ações para educação e saúde, tem mais destaque para quem está ligado com a gente, cidadania é tema de seminário lá em estação. Essas e outras notícias você vai ver a partir de agora no nosso Boletim Regional. Te liga! O município de Quatro Irmãos realizou no último sábado a quarta edição do Jantar do Peixe na comunidade de Linha Farroupilha. O evento, que ocorre anualmente, foi criado com a finalidade de fomentar a piscicultura enquanto alternativa de receita financeira na propriedade familiar rural e como alimentação saudável. O quarto jantar contou com a presença das principais autoridades do município e representação da Emater. Mais de 300 quilos de peixe, carpa capim e carpa húngara foram preparados em nove pratos diferentes. De acordo com a organização, 350 ingressos foram comercializados. O jantar compõe as comemorações dos 18 anos de implantação do município de Quatro Irmãos, que completou o aniversário no dia 16 de abril. Música No início deste mês, o prefeito de São João da Ortiga, Armando do Ponte, esteve na capital federal reivindicando recursos para o município. Junto ao chefe do executivo, estava o secretário de projetos, planejamento e administração, Esleides Ars. Na oportunidade, participaram de audiências para reivindicar demandas de São João da Ortiga. A visita teve como resultado o empenho de uma emenda parlamentar no valor de 390 mil, indicada pelo deputado federal Darcísio Peronde. O recurso deve ser destinado na construção de um passeio, caminhódromo. Segundo a assessoria de comunicação, o projeto tem como intuito garantir maior segurança e acessibilidade aos usuários, facilitando o tráfego de pessoas que circulam no local para caminhadas físicas e outros fins. Além de proporcionar uma beleza visual na entrada do município. A proposta está aguardando a aprovação do Ministério do Turismo. Ainda, no Pão de Dizar, visaram a liberação de recursos financeiros, junto ao deputado federal Márcio Biolque, deputado federal Covate Filho, senadora Ana Amélia Lemos, deputado federal Mauro Pereira. Como também, nos Ministérios do Turismo, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, das Cidades e com Fundação Nacional da Saúde. O município de Aure, em apoio aos caminhoneiros, realizou nesta sexta-feira uma carreata para apoiar a greve dos caminhoneiros, pela redução do valor dos combustíveis. Ainda, a ação buscou demonstrar solidariedade aos que estão paralisados nas rodovias, em todo o território nacional. Segundo a assessoria de comunicação, o transporte escolar de Aure está parado em apoio às manifestações. Muito bem, estamos de volta com o Minuto Bom Dia. A gente vai falar agora para você do Erechim Rali Brasil. Paraguai aumenta a supremacia no Rali de Erechim, é tetra. O Gustavo Saba venceu a prova brasileira pela quarta vez e agora se igualou ao compatriota Diego Domingues, do qual travou um grande duelo e o Diego Domingues só acabou perdendo mesmo a disputa, porque acabou quebrando no último dia de prova, faltando três quilômetros para encerrar a penúltima especial, ele acabou quebrando, tentou voltar, mas acabou ficando fora da prova. Bom, tem mais destaques do Rali de Erechim aqui. A gente fez, o Bom Dia fez um jornal, uma página especial para isso, destacando a emoção em dose dupla, as duplas da região aqui. Foram mais de 75 mil espectadores que acompanharam o Erechim Rali Brasil pessoalmente. Mas a gente também destaca, né Marcão, pessoas que assistiram a gente pela TV Bom Dia. A gente fez um levantamento na nossa transmissão ao vivo. Como é que foi a nossa transmissão? Nós fizemos cinco ou seis transmissões ao vivo do Erechim Rali Brasil, cinco transmissões. Quantas foram? 89 mil pessoas nos assistiram, né? Durante os quatro dias de transmissões, foram 89 mil pessoas que nos assistiram em todos os continentes do mundo. Teve gente do Japão, da América do Sul, da Europa, até mesmo da África, nos mandando um recado aqui, acompanhando a transmissão da TV Bom Dia. 89 mil visualizações, foram pessoas, 89 mil pessoas assistiram as transmissões ao vivo da TV Bom Dia do Erechim Rali Brasil. Muito bem, teve também a comenda do Galo, que celebrou 100 anos aqui de Erechim. Teve mais destaques os classificados, para quem está ligado com a gente, na nossa programação, o Ipiranga venceu o líder do seu grupo, o Cuiabá, lá na Arena Pantanal. E na contracapa do Jornal Bom Dia de hoje, é destaque, a dupla Grenal venceu na sétima rodada, como a gente falou ontem, o Internacional superou o Corinthians e o Grêmio venceu o Ceará. Bom, a gente agora vai falar para você da previsão do tempo. Vamos então ver como vai ficar o tempo nesta terça-feira. Previsão do tempo na TV Bom Dia. Oferecimento Solar Imóveis. Acesse agora mesmo o nosso site. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. As nuvens aumentam em áreas da região sul do Brasil nesta terça-feira, mas nenhuma região terá chuva. O dia será marcado por períodos de sol, alguns períodos de nebulosidade na região de Florianópolis e Curitiba, mas não há expectativa de chuva. Toda a faixa leste da região, incluindo as três capitais, podem amanhecer com nevoeiro, por causa do frio da madrugada. Mas depois, com a presença do sol, a temperatura vai subir e esquenta no período da tarde. Pelo interior, o ar fica mais seco nesta terça-feira. A mínima prevista para Curitiba é de 12 graus e 17 graus em Florianópolis. Máxima prevista de 26 graus em Porto Alegre. Na quarta-feira, uma nova frente fria vai chegar à região e vai provocar o retorno da chuva no Rio Grande do Sul. Muito bem, a gente agora vai encerrando o Minuto Bom Dia de hoje com uma matéria muito especial, a do Erechim Rally Brasil 2018. Você vai ver como foram os quatro dias de emoção aqui em Erechim que reuniram pilotos de cinco países. E claro, a gente fez uma matéria especial e destaca para você agora, no fim do Minuto Bom Dia. O Rally Erechim 2018 foi um show de emoções para os amantes da competição e para o público que se fez presente nas especiais, na Praça da Bandeira e também no Parque da Assiê. Os pilotos chegaram na quinta-feira pela manhã e já se instalaram no Parque da Assiê, onde foram realizados os primeiros testes nos carros. À noite, foi o momento da largada promocional na Praça da Bandeira, em frente à Prefeitura de Erechim, onde os pilotos subiram na rampa e se apresentaram ao público que vibrava. E teve até dinossauros na pista. Na sexta-feira de manhã, foi dia de Shakedown, que é uma espécie de treino para que o piloto possa se ambientalizar com a pista e com o carro. E à noite, o Super Prime Noturno, que reuniu um bom público presente. No sábado, foram realizadas as especiais, onde o ronco dos motores e a poeira na estrada prevaleceu, com muita velocidade. E nas especiais do Rally de Velocidade, cada piloto possui duas voltas para realizar o seu melhor tempo. E é claro que todos aproveitam para realizar manobras e também correr contra o relógio. À tarde, foi a vez do Super Prime Diurno, que emocionou a galera presente no Parque da Assiê com tanta habilidade sob quatro rodas. É sábado, é domingues, lado a lado, poeira, acelerou, pedrada na reportagem. Meu Deus do céu da terra! No domingo pela manhã, aconteceram novamente as especiais, onde infelizmente um dos principais pilotos da competição, o paraguaio Diego Domingues, teve seu carro danificado, impossibilitando de brigar pela primeira colocação. O último evento do Rally Erestim 2018 foi o Power Stage, onde cada carro pôde fazer sua apresentação individualmente nas pistas do Super Prime. E à tarde, foi o encerramento, onde ocorreu a premiação. E o campeão geral do Rally Erestim Brasil 2018 foi Gustavo Saba. E o Minuto Bom Dia dessa terça-feira vai ficando por aqui. Amanhã a gente retorna com mais informações aqui na tela da TV Bom Dia. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. E claro, você pode rever estes e outros programas da TV Bom Dia no nosso site. Basta acessar tvbondia.com. Também no nosso Facebook, Facebook do Jornal Bom Dia. Curte a nossa página e fique ligado nas nossas transmissões, sempre ao meio-dia. E também aqui de outros programas que acontecem pela TV Bom Dia. E claro, no nosso canal do YouTube. Basta acessar tvbondia.com. Um ótimo dia para você e até amanhã. Tchau, tchau!